Vamos para o índice. O índice petrolando do... Senhor índice, como é que o senhor está hoje perante o Triple Scream? Vai subir? Vai subir? Vai descer! Eu entendi o que é tempo, né? Acho que ele quis dizer que não tira tempo para estudar. Ah, daí sim! Então, ele tem que imediatamente separar apenas 30 minutos do seu precioso tempo para sentar com papel e caneta, ler e fazer as anotações. 30 minutos é o suficiente. O ideal é uma hora, mas 30 anos já dá para começar. Se for isso, esse não é o problema. Porque o nosso tempo é o nosso bem mais precioso. Por isso que a gente compartilha ele da melhor forma possível. Bora! Bora que o mercado tinha ficado deprimido, afastado da média, a média já vindo, fechou abaixo do desvio padrão, procurando petróleozão. O Fábio Silva é o nosso número 1. Está aí! Grande Fábio Silva com a gente aí! O nosso acadêmico número 1 da academia. Está aí! The first one! Aplausos, galera! Obrigado, galera! Aplausos, galera! Aplausos, galera! Aplausos, galera! Aplausos, galera! Aplausos, galera! Perfeito! Vamos lá, então, estudar outro plus screen de Alexander Elder, criado em 1985 do livro Como se transformar em um operador e investidor de sucesso, adaptado para o day trading por Anderson Luiz da Silva em 2014. Muito bem! Vamos lá, povo amado! Vamos estudar agora os indicadores técnicos. Mercado gráfico semanal do índice. Aqui nós vamos ver o preço, primeiramente, em relação à média móvel. Observe! O preço, meninas e meninos, está acima ou abaixo da média móvel? Abaixo da média móvel? O preço está próximo ou afastado da média? Ou afastado da média? E observe aqui o desvio padrão, a parte de baixo da banda de Bollinger. Devemos um fechamento do candelabro abaixo. Segundo o John Bollinger, o preço. Ele vai tocar no desvio, 101. E os caras vão sentar o dedo aí, hein? Se liga no movie aqui. Já vou perguntar. Tem nova mínima? Sim ou não? Boa, Rose. Benjamin é o nome do meu filho? Quatro anos? Ele é o legítimo macaquito? Ei, coisa linda. Trepa em tudo dentro de fora de casa. É isso aí, men. Deixa ele, men. Quanto mais ele fica muito forte. Só observa. E incentiva, é claro. Ótimo. Nova mínima aí, hein? Preço abaixo da média. E como é que está o MACD? Letra A. Procurando petróleo? Letra B. Só tem uma letra aqui, né? Esta barra que estou brincando. Tem que tirar um sarrinho aqui do índice, né, cara? Que os caras estão... Só que está em suporte, né? Este é o X, mas estamos aqui. E aí? Esta barra é maior. Semana começando. O vendedor dominando o parquinho, galera. O urso literalmente aqui dando na cara do touro. Sem pestanejar. Cadê o ursão? Que o ursão está assim, ó. E faz tempo que a gente está de olho nele, hein? E por incrível que pareça, o tal do Bitcoin, que é um amor. Cadê? Opa! Cadê, cadê, cadê? Gente, cadê o urso? Está aqui. A Amy Beck. Olha aí. Olha quem é que está mostrando as garrinhas dominando. Olha isso aí, cara. É o urso dominando o touro aí. Nesse mercado, qual é a tendência, segundo os indicadores técnicos, do gráfico semanal do índice? Alta ou baixa? Obrigado, Rafael. Aí sim. Naruto. A tendência é de baixa para o índice gráfico semanal. Meu amigo disse que vai treinar o Benjamin para apanhar Jussara para ele. Olha que legal. Jussara é uma fruta, João? Ou uma mulher? Jussara, eu conheço como nome de mulher. É uma fruta? Douglas Santos. Vai que ele já tem namorada ou namorada, não sei, né, cara? Que mundão. Conta para o mister. É um açaí? Ah, tá. Obrigado. Vai ver até a música na cabeça da Jussara. Jussara é o mesmo açaí. Tá. Obrigado, Frank. Beleza, no Brux. Estamos de olho lá, no Gapner. Vai fechar o Gapner. Aqui, índice, preço, diário, acima ou abaixo da média? Preço abaixo da média móvel. Ótimo. Como está o estocástico? Observe que já temos a linha azul acima do 20 e a vermelha abaixo. Então aqui ele já está apenas está apontando para baixo as médias. A vermelha não está para baixo. Então aqui ele está apenas comprado, tá? Ele já não está mais sobrevendido, gente. Observe. Olha isso aqui. Presta atenção aqui. Ele saiu da sobrevenda e já está apenas comprado. E o preço nem se mexeu. Olhe no lance aqui, hein? Tá. Vou anotar aqui o estocástico. comprado, cara. Saiu da zona. Basta ver o número aqui, ó. O número que manda. 20.289 é maior que 20. Então saiu da zona. Tá. O 17 está lá, que é a média de menor tempo. para o sentido que está é comprado. E o preço está abaixo da média móvel. Então já rolou uma indecisão aqui entre as partes. Um apontando para baixo e o outro para cima. Portanto, o resumo da tendência do diário aqui é alta, baixa ou faixa? faixa de negociação para o gráfico diário do índice do dólar. Aqui estamos em baixa. E ali um para cima e outro para baixo faixa. Está estudado. Vamos para gostar do estudo? Gostar da leitura? simples, objetiva. Ah, um detalhe. Nós estamos aqui, povo amado, só para deixar aqui registrado por todos nós, que estamos estudando e vendo aqui. Nós estamos aqui no índice semanal em um suporte ou uma resistência. E as eleições americanas acontecem em novembro. Estamos em agosto. Como é que estão as pesquisas? Quem vai ser? O cabeça o orange man? Cabeça de laranja? Ou a cabeça de laranja raspada agora, né? Tirando uma raspadinha nele. Tiro de leve. Como diz aqui o Graves. foi só um tirinho de leve. Foi só um tirinho de leve. Já vamos ver a rolagem. Opa! Vamos ver a data ali. Provavelmente já começou. É um suporte, né, Vilela? Suportão aí. Que preço, hein? Tá. Suporte. Olha o tamanho do suporte, cara. bateu uma, bateu duas, bateu três, bateu quatro e está batendo a quinta vez, cara. Ai, 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 ui, ui, ui. Vou perguntar pra vocês agora, pros cabeções aí. Atenção, todos os cabeções de plantão. Todos. Eu quero que vocês reflitam muito. O Bitcoin foi criado por quê? O Bitcoin foi criado justamente depois da crise subprime em 2008, gente. Ele foi criado justamente para proteger a economia sua e minha desse tipo de acontecimento. O que vocês estão vendo na tela aí? Cuidado com isso aí. Foi em 2008. O tempo passa. Nós já estamos em 2024. Então fazem 20 e... 2008, 2018? 2028 e 30 anos? Fazem 20 e... 26, né? 20 e... Me ajuda aí. 26 anos. 18? 26. Pensa aí e faz a conta. 26 anos. Que eles refizeram toda a economia. Simplesmente... Simplesmente... Muita gente teve problemas. Foi uma coisa bem feia de se ver. Isso aconteceu na Revolução Industrial. Foi em 1930 ou 1903? Quando é que deu outra quebra? Foi em 1903? Confirmem, por gentileza, gente. As quebras das bolsas mundiais. As quebras das bolsas mundiais. A história tem que ser contada. A verdade tem que ser dita. Somente a verdade vai nos nortear. Foi em 1930 ou 1903? Tem que saber. 1929? Tá aí. 1929 a data. É 16? 1929. Então, 1929 faz a conta. De 29 para 2008, quanto tempo foi? 2008 até 2024 são 16 anos. Obrigado, Daniele. Agora sim. A última, então, foi de 1929 a 2008. Tem que fazer a diferença aí. Quantos anos já faz, então? Acredito que deve ter tido coisa no meio do caminho que a gente nem soube. Deixaram oculto, sei lá. Agora, com a... Com a... A globalização da comunicação, né? Como era isso? Ele é aparente do nosso amigo Ricardo Calmon. Vum, cabeça criptoniana, acendendo. A crise de 2029 foi a Grande Depressão. Tá aí. E a Subprime. E agora estamos em nível de suportes. E é um suporte aqui gigantesco, galera. Presta atenção nisso aqui, hein? Presta atenção. Vou até tirar o zoom aqui. Vou tirar o zoom porque... Fica feio o bagulho mesmo. Fica. Pode meter um fibo aqui, ó. Se perde esse suporte... Se liga no move. Fundo duplo. W. Olha o W. Eu amo, né? Quem gosta de figura gráfica? Olha o W aqui. Ai, que delícia. Fundo duplo. Vou pegar daqui desse fundo até lá. Mete fibão. Dale, fibão. Mostra pra eles onde é que é. Eles têm a sorte. Ainda tem espaço ainda, ó. Os caras têm espaço aqui até o 98. Tem. Eles têm sorte ainda, cara. Deixa o Bitcoin ficar mais fortinho pra eles verem. É igual o... Bento Carneiro. Lado do Chicanis. Bento Carneiro. Vampiro Brasileiro. Na realidade, Bento Carneiro é Bitcoin. Bitcoin... Vou te pinchar uma mardição aí, dólar. Quero que você... Que as suas impressoras... Parem de funcionar. É. E você vai ter que trocar teus dólar pro Bitcoin. Vão ter que pagar caro no Bitcoin. Cada satoshi vai valer uma fortuna. Essa é a mardição. É uma boa mardição? É ou não é? Bento Carneiro. Vampiro Brasileiro. 98 ali, é. Não, 89 não, amigo. 98 aqui, ó. 100. 98. Nem é tanto. Tô falando que eles ainda têm espaço aqui, ó. Só ver a retração. Eles estão no espaço aqui. Não. Tem essa batida aqui. Esse cara deixa proteção e tudo, ó. Pode vir tranquilamente a 98, galera. Esse preço aqui, ó. Essa região aqui. Tranquilamente. Tem espaço para vir. Vamos, Galvão. Aí sim, fomentando aí. Novas culturas aos brasileiros. Incentivando as pessoas a estudarem. Muito obrigado, Galvão. Tá aqui, galera. Suportão. Então, perdeu esse cara. Insta 90. Esse número aqui. Pode botar a linha aqui, ó. Até que foi a mínima. 99, 260. 99, 220. Pode pôr aqui, ó. Cravando em fibo, galera. É frescura aqui, não. Vou digitar o valor. Deixa aí. Tem espaço, tá? Então, tá tudo bem. Qual é a tendência aqui do semanal, então? Alta ou baixa? Pessoal, uma salva de palmas ao Clóvis Galvão. Deu de presentão aí para 10 participantes. Assinaturas do Bitcoin ao vivo. Aplausos, galera. Obrigado, Galvão. Genosidade gera prosperidade, meu jovem. Obrigado. Antônio Carlos recebeu. Agradeçam a ele. Gabriel Nascimento. Jorge Luiz. Octopus. Octopus. José Evaristo, tá ali. Will Play Games. Sr. Lenine. Sr. Leniane. S. Leniane, tá certo? Se eu leio corretamente. S. Lenine. Boa noite. Will Economics. Boa noite. Seu canal preferido. Boa noite. Receberam presentes aí. Parabéns. Obrigado, Bairros. E a todos aí. Obrigado, né? E a nossa Rosemary. Fraldinha da academia? Não. Márcia Caliel. Nossa querida Márcia Caliel. Já está também com a gente. Como fraldinha? Bem-vinda, fraldinha. Aplausos a Márcia. Grande Ronald França. Seu lindodo. Desde o Tudaramato. O Diário do BTC pode fazer um pivôzinho de alta em cima do 200. Oh, amém. Estamos de olho. Estudioso. Lindo da academia. Maravilhoso. Ricardo Vendas Aço e Ferro. Boa noite. Obrigado, Rocha. Então, mais uma vez, a tendência do semanal é de baixa, tem espaço até o 99,200. Tá bom, gente? Entendido aqui? Tá estudado? Tá salvo o estudo, galera.